O que é a nossa faculdade de tecnologia? O que é a nossa faculdade de tecnologia? Não só no que diz respeito a sua formação particular, mas também no que diz respeito a questão do engrandecimento das nossas empresas, produzindo conhecimento, produzindo tecnologia, colaborando para a melhoria da qualidade dos nossos produtos e em especial a inovação. Então, muito feliz. Fica aqui o meu abraço para todos os alunos da FATEC e o compromisso de trazermos para cá outros cursos para que mais alunos possam frequentar uma faculdade de tecnologia com a qualidade que a FATEC tem.